Misericórdia! Olha o meu peitinho! Rapaziada, mano, é o seguinte, começando esse vídeo um pouquinho diferente pra vocês, mas hoje, mano, eu vou fazer bolinha debaixo d'água, isso mesmo. Eu vou impressionar os meus amigos, rapaziada, a fazer bolinha. Eu vou fazer bolinha debaixo d'água, igual aquelas bolinhas de narguile que eu faço um monte, sabe? Rapaziada, pra quem não sabe que eu faço bolinha com narguile, essas bolinhas que vocês estão vendo aí na tela, tá ligado? Eu sempre faço várias bolinhas com narguile, mano, tipo, eu gosto bastante de narguile. E eu mando um monte de bolinha. E hoje, eu vou fazer bolinha debaixo d'água. Aí você vai falar, Léo, como que você vai fazer isso? Meu amigo, eu aprendi a fazer de um jeito que ninguém, outra pessoa faz, tá ligado? Eu faço, tipo, perfect. Aí você me pergunta, Léo, você vai usar o narguile com a fumaça do narguile pra fazer bolinha? Não, mano, é sem fumaça de narguile, sem vapor, sem nada. Vocês vão ver, mano, é muito da hora, muito engraçado. Vocês vão gostar do meu peitinho? Deixa vocês verem um pouquinho, tá? Mas só dessa vez. Rapaziada, já tô com a GoPro aqui, mano. E é com ela que eu vou gravar as bolinhas pra vocês. Vocês vão ver, mano. Vocês vão ficar abismados do jeito que vai acontecer hoje. Misericórdia, nem parece que tá 2 graus negativos. Rapaz, que tarde legal. Tá com gacinho de gelo aqui. Meu, o bicho não tava tão gelado assim. Viado, a gente tava gravando o vídeo até agora. Mano, tava calorzão, parece que o sol foi pra lá e ficou frio. Foi, mano. Mano, seguinte. Pode olhar meus peitos, seus danados. Tá cagado, ó. Qual que é a probabilidade de acertar? Ele caiu tão feio. Oi, viado, ó. Vou te falar uma coisa. Nossa, que tarde divertida. É, isso que eu ia falar. Mano, eu vou tentar gravar com a GoPro. E o Gui vai tentar gravar aqui pra cima. Por cima. Por quê, mano? A bolinha vai sair lá de baixo de cima, tá ligado? Eu vou fazer uma bolinha de dentro da água. Sabe o que eu sei fazer? De vapor. Não é de vapor. Oi, como então? Você vai ver, mano. Eu vou te impressionar, de verdade. Eu nunca vi isso, mano. Sério mesmo? Não, é. Ai, gostoso. Sério? Nossa, caralho. Ai, pô, 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 pô. Não, tô gelado. Ai, pô, gelado. Tô gelado agora. Ai, o que eu fiz dentro? Tá aqui. Nossa, que gelado. Mano, vai ser agora, velho. Ah, ele vai peidar a posse. Mano, eu não sei, mano. Nunca vi isso. O que ele vai fazer? Mano, ele conseguiu. Ele conseguiu. Você saiu? Sua bunda. Não. Você viu? Deu pra ver? Saiu bosta. Não, mas deu pra ver? Deu. Mano, eu acho que eu consegui ver. Para, vocês estão olhando meu peito, né? Todo mundo vocês estão olhando, seus danados. Eu acho que eu consegui ver, mano. Sério mesmo. O peito ou a bolinha? Não, a bolinha. Mano, é o seguinte, eu vou fazer de novo. Faz. Ó, eu vou afundar. E eu vou soltar um pum. Vai fazer uma bolinha. Você vai. Fica vendo. Vocês vão ver? Então vai. Uou, ele conseguiu, mano. Eu não vi, mano. Eu consegui ver. Eu não vi. Eu vi. Eu vi, sério mesmo. Na hora que ele soltou e fez uma bolona, mano. Ó, o Renan pegou um óculos agora pra gente poder ver embaixo d'água. Léo, acho que agora a gente vai conseguir pegar certinho. A câmera tá dando pra ver? Mano, dá pra dar um pouquinho. Um pouquinho só. Tá meio ruim. Eu tô vendo bolas. Bolinhas. É, eu tô tentando. Ó, eu tô... A bolinha que eu vou soltar vai sair assim e vai aumentando, tá ligado? Igual o de narguile. Não, né? Porque o que a gente tá vendo é aquelas bolas normal. Mas eu consegui ver aqui ela certinho. Igual o de narguile. Você vai ver, na hora que for pra ver, é o que você vai ver. Vai ser. Agora vai! Vamos ver. Nossa, mano, que louco, velho. Mano, dá pra ver, viado. Que louco. Sério mesmo, Renan? É legal. Eu vou falar bem a verdade. Não tá de molinha nenhuma aqui. Mano, tá difícil de fazer. Eu não sei se eu tô conseguindo. Eu não tô conseguindo ver. Vai. Eu vou passar pra conseguir agora. Mano, eu não vou conseguir. Vai, vai. Vai, Léo. Confio em você. Agora vai, Léo, foi, Léo, foi. Olha lá, viado. Olha, que louco. Olha o Renan onde tá, velho. Conseguiu? Conseguiu, mano. Foi. Agora vai todas. É, agora vai todas. Que legal. É, eu vou tá com... Basta, hein, viado. Nossa. Viado, é sério, mano. Olha aqui. Não, passou um pouco o medo. É igualzinho o da Guine. Vem com essa câmera aqui, velho. Agora vai. Ô, não. Agora não, eu tava zoando, mas agora eu vi. Agora viu, agora viu. Agora foi legal. Agora fez uma enorme. E no meio não tem nada. É, velho, dá uma boa. Lona. Entra toda a água no barro do nariz. Você não faz ideia, gente. Agora. Ah, essa não deu certo. Eu achei legal. Eu também. Mano, é nervoso, velho. É tipo bolinha de narguia. Vai mais, vai mais. Vai, vai. Eu vou fazer mais uma vez, que agora eu aprendi. Vai, seu nariz tá trancado, velho. Tá, viado. Tá, viado. Tá, 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 tá. Vou pegar a reação eu e eu rir aqui. Vai. Calma aí. Oh! Duas, três, quatro. Tá. Mano, ele mandou umas quatro ali. Será que é igual? Eu vou perguntar pra ele. Ô, Léo. Deixa eu perguntar. É igual fazer bolinha de narguia? Não é. Mano, aí tá toda água na minha boca, viado. Você coloca água na boca e seu assalto, assim, ó. Ela faz o formato. E é o... O... O seis. Golou. O que ele gostou, ele gostou. Mano, é uma cara. Não, é nervoso. Não, não é. Tem que fazer. É difícil. Não, vai lá, não. Rapaziada, eles só zoando eu, mano. Eles acham que não ia conseguir. Eu ia conseguir. Eu ia todo isso. Que foi, viado. Muito legal. Eu achei que não tinha como, viado. Eu tô maravilhado, mano. Tá fazendo xixi. Iônico, hein? Rapaziada, mano. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu vou seguir. Gostou, mano? É algo diferente. Ninguém sabia que ia conseguir. Aqui, você consegue? Não consigo. Já tentou? Não, isso aí é habilidade. É o Léo. É habilidade. É o Léo. Nasceu assim, Deus falou assim... Ele vai fazer bolinha embaixo d'água. Ele vai saber. É. É. Pitadinha de bolinha debaixo d'água. Toma. Pitadinha de bolinha fora d'água. Tem gente que nasce... Ah, mas... Lindeza. Tem gente que nasce administrador, dono de grandes empresas, piloto, piloto de moto. Ele sabe fazer bolinha debaixo d'água, viado. É, viado. É algo... Vai estar no Tinder. Essa é a opção. É, viado. Eu vou colocar no Tinder, viado. Eu vou colocar no meu Tinder. Eu sei fazer bolinha debaixo d'água. Pega pra mim. Ô, Corona. Você que manja nas bolinhas, viado? É. É difícil fazer de barra d'água ou não é? Eu não sei. Eu não quero, filho. Ah, deve ser. Então, mano. Você não colocou bolinha na boca? Eu duvido que você empurra ela de barra d'água. Ah, você quer que eu faça um balabalismo com o barulho? Você não colocou bolinha dentro da boca? Não. Eu não desconheço. Rapaziada, mano. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano. Deixe muito seu like. Para de olhar para o meu peito, seu vagabundo. Tamo junto. Valeu, valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.